Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Fasuel News aqui ao vivo, cara. Quer acompanhar os Fasuel News aqui ao vivo, cara, todas as quartas e domingos das oito, a partir das oito horas da noite, estamos aqui ao vivo gravando esses vídeos lindos e maravilhosos, tá? E eu vou começar mostrando aqui algumas notícias pra vocês que foram indicadas lá no nosso Discord pelo Isaac e pelo Alan. Mesmo sem pandemia, o rombo fiscal do Brasil bate recorde e atinge 1 trilhão e 43 bilhões de reais, tá? Vale lembrar que o recorde das dívidas públicas tinha acontecido durante a pandemia e durante a pandemia aconteceu uma coisa bem atípica, né? Que parte do salário das pessoas que tinham CLT, que tinham carteira assinada, eram pagas pelo governo federal. A outra parte paga pelos empresários, liberaram muito crédito barato pros empresários e tudo mais. Isso, obviamente, aumentou a dívida gigantesca do Brasil. Mas hoje, sem pandemia, hoje com as empresas abertas, elas estão tendo mais prejuízo do que quando as empresas estavam fechadas durante a pandemia. Fazueli, filho da puta! Orangotango com sanguíneo! Filho de dois primos! Vambora! Próxima notícia! Olha aqui! Agora você se prepare! Let the bodies eat the floor! Let the bodies eat the floor! Curte só, cara! Tubarão atacadão, cara! Teve uma inauguração bombástica há alguns dias atrás. Hoje eu tô gravando dia 24 do 6. Foi aí no dia 21 do 6, onde teve aqui vassoura, galera, de R$10,00 por R$2,95. Teve travesseiro de R$15,00 por R$4,95. Tinha aqui, o que que é isso aqui? Edredom de casal de R$40,00 por R$19,95. Bola de futebol de R$19,00 por R$10,00 pila. E aqui tá o motivo, e aqui tá o grande motivo do estresse total. Panela de pressão a R$10,00. E agora você me pergunta, André, como que foi a inauguração dessa loja? André, como que foi a inauguração dessa loja onde tinha produtos com 50% de desconto? Como que foi a inauguração? Vocês estão preparados? Lembra do Rock and Roll Raze no Super Nintendo? Vou baixar um pouco o volume pra gritaria aqui, ó. Mata, mata a veia! Aí, ó, o vídeo tá pequenininho, cara. Desculpa, eu não aumentei, foda-se. Vamos lá. Olha ali, ó. Podia ser em qualquer país do Reino Unido, né, cara? Tu, tu é tubarão! Tu, tu é tubarão! A guitarrinha tá entrando. A guitarrinha tá entrando. Dá pra dar zoom? Dá pra dar zoom nisso aqui? Let the bodies hit the floor. 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 Tinha que tocar um Slipknot agora, né, cara? Nossa, olha ali, cara. Nossa, foi... Caraca, derrubaram já o stand ali. Já derrubaram o bagulho de... Caraca, tocando o Slipknot, né, cara? Caraca, olha ali, cara. É, cara. Podia ser em qualquer país do Reino Unido, aí. Podia ser em qualquer país dos países aí, nórdicos, né? Mas não. É no Bostil. Contra o scroll da zoom? Não, não dá, não. Não dá nada. Esse aqui é um media player normal, cara. Esse aqui é um media player normal. Não funcionam essas coisas, cara. Houve saque? Será que houve alguma venda? Olha lá as pessoas, cara. E eu achei que o mercado era gigante, assim. Achei que era um bagulho... O mercado é todo mundo... Não é, não é. Não é tão grande assim, cara. Olha aqui, quando mostra a câmera vai pro lado. Aqui, peraí. O cara tá falando, socorro, senhora. Vai pra trás, senhora. Cara, a dona Inês aqui entrando, ó. Primeira entrada, a dona Inês, curte só. Tem uma mina que entra. Curte aqui, ó. Curte esse standzinho aqui, ó. A mina vai dar com a boca aqui, ó. Ela vai levar uma cotovelada na nuca. Ela vai dar de boca aqui, ó. Curte só. Ela vai dar de boca aqui, curte. Curte, esse... Esse degocinho aqui de... Sei lá, que vem de... Coisa aqui, ó. Olha as pessoas segurando lá, cara. Os caras segurando. Olha, curte. Vai ter uma tiazinha... Vai levar... Vai levar de boca aqui, ó. Olha lá, ó. Ali, ó. Toff. A mina saca a mão na boca. A mina. Olha lá. Aí, mano. É muito bom, né, cara? É muito bom, cara. Não, e aqui... Não, aqui, cara. Eu fico imaginando o gerente dessa loja, irmão. Eu fico imaginando o gerente dessa loja. Olha, meu Deus. Já quebraram aquele stand ali. Foi sete mil reais. Aquele outro já quebrou vidro. Já quebrou... Não, porque aqui eles estão entrando pela saída. Aqui é os caixas, tá vendo? Aqui é os caixas. Então as pessoas compram lá e vêm por aqui pra pagar e sair por aqui. As pessoas já estão entrando pela saída. Não, mata. Mata a véia. Mata a dona Cotinha. Cara, é isso aí. O Brasil é isso aí, cara. Tá ligado? E sabe o que é o mais foda dessa brincadeira toda? O mais foda dessa brincadeira toda é que essa empresa não tava vendendo panela de pressão com 80% de desconto. Não tava vendendo produtos pela meta do preço. Essa empresa, ela tava vendendo a coisa que é a mais fácil de vender no Brasil, cara. Que é a esperança. Ela não tava vendendo panela de pressão de 60 por 10 reais. Ela tava vendendo a possibilidade de você comprar uma panela de pressão por 10 reais. Sabe qual que era? É por isso que no Brasil tem jogo do tigrinho. É por isso que no Brasil tem tanta igreja. É a esperança. A esperança é a coisa mais fácil monetizar num país do terceiro mundo. Onde as pessoas não tem expectativa de vida nenhuma. Sabe qual que era? Então eu digo assim, porra, cara. Assim, fico pensando ali o prejuízo que deve ter levado ali o supermercado tubarão ali e tudo mais, cara. Mas é isso aí, cara. Esse aqui é o suco do bostil. Vamos continuar aqui. O general sobe o tom depois que o governo cogitar a reforma da previdência dos militares, tá? E os generais agora parece que estão virando as costas contra o Lula porque o Lula quer fazer alguns cortes, né? Mas eles querem cortar as aposentadorias, as aposentadorias aí dos militares. Será que os militares vão continuar batendo continência pra um ex-presidiário? Ou será que os militares agora parece que vão pedir pras pessoas irem pra frente dos quartéis pedindo ajuda? Não sei. Eu sei que as melancias estão nervosas como o Maurício Campos está comentando. Exatamente. E aqui nós temos a resposta dos militares. Aqui nós temos a resposta dos militares e parece que eles não vão deixar o Lula fazer esse tipo de coisa. E tem a resposta. Tá aí a resposta que os militares deram pro Lula. Ah, o vovô preso essa semana. Ah, vão me pegar. Vão me pegar. Eles vão me pegar. Eles vão me pegar. Os militares falam. Lula, ou vem ou eu vou cantar a Beyoncé aqui, ó. Ô, Lula. Ô, Lula. Se cortar a nossa aposentadoria eu vou meter um single ladies. All the single ladies. All the single ladies. Tá ligado? É isso aí. Cuidado, Lula. Cuidado que o exército tá na tacola. Imposto sobre restituição de imposto. Olha que, cara. O Brasil, cara. A gente precisa ser invadido. Cara, a minha única esperança no Brasil é que a gente seja invadido, cara. O Superior Tribunal de Justiça, a STJ, decidiu que por serem corrigidos pela Selic, os valores devidos aos contribuintes em devoluções de tributos devem ser tributados em pis e cofins. Eu só quero é ser feliz. Vender tudo que eu tenho e fugir desse país. Meus queridos, a saída do Brasil é o aeroporto. Deixa o like, deixa o comentário. Vire membro do canal pra olhar esses vídeos aqui com acesso antecipado. Grande abraço e até mais.